Olá galera de Cowboy, tá começando mais uma quarta cena especial de Halloween aqui no canal e infelizmente esse é o penúltimo vídeo, tá chegando ao fim da nossa semana especial de Halloween mas se vocês perderam algum vídeo, tem vários vídeos aí, essa semana saiu vários vídeos relacionados ao Halloween com o tema de Halloween, casos que aconteceram durante o Halloween e afins então se vocês perderam algum vídeo, dê uma rolada aí no feed do YouTube no meu canal que vocês vão encontrar, porque essa semana inteira foi especial de Halloween, então saiu vários vídeos sobre isso na verdade esse é o último caso que eu vou contar, porque o vídeo que vai sair amanhã não é nada relacionado a casos que eu já falei pra vocês que eu vou em um local onde tem coisas sobrenaturais, de filme de terror e afins então não vai ser um vídeo sobre casos, mas tem a ver com o tema de Halloween sim então se inscrevam no canal pra não perder o último vídeo que sai amanhã também me sigam nas redes sociais, que por lá também eu fiz alguns vídeos relacionados com o tema de Halloween então se vocês quiserem ver, me sigam por lá também, vou deixar aqui na tela pra vocês me acompanharem no Instagram e no Teco Teco, tá bom? então chega de bababá e vamos para o caso era noite de Halloween de 2011 na tranquila cidade de Armstrong, BC e a jovem, de 18 anos, saia de casa vestida de zumbi ela estava animada para se encontrar com seus amigos para ir aos doces e travessuras uma última vez antes que estivessem muito velhos Taylor parou de responder as mensagens de texto logo após 10 minutos de sua curta caminhada até a casa de sua amiga a família de Van Dyat ligou para a polícia na noite do Halloween depois que ela não conseguiu encontrar os amigos às 19h30 e não respondeu as mensagens de texto a última mensagem dizia que ela estava assustada ela foi encontrada por volta das 8h da noite perto dos trilhos de trem que atravessavam a cidade com a cabeça apoiada em tubos de aço ela levou 6 golpes na cabeça e um deles fraturou o crânio e o que resultou numa lesão bem grave cerebral e ela foi levada até o hospital mas infelizmente ela não resistiu e acabou falecendo na manhã do dia seguinte Matthew Foster tinha 25 anos quando atacou brutalmente Taylor e deixou para morrer nos trilhos que passavam pela pequena comunidade de Armstrong ele fugiu da província e foi detido cerca de 5 meses depois em Othirrell o DNA de Foster foi encontrado sob uma das unhas de Taylor que ela arranhou seu pescoço tentando se defender também tinha ferimentos defensivos encontrados nas mãos e braços de Taylor Foster não testemunhou no julgamento inicial e sua advogada não convocou nenhuma testemunha ela disse ao júri que as ações do seu cliente resultaram em homicídio não em assassinato em primeiro grau ela disse que Foster queria fazer sexo com Taylor mas quando o adolescente lutou ele empurrou para baixo fazendo-o bater a cabeça em um cano de aço mas o fato de Foster ter atingido a Taylor na cabeça 6 vezes com uma lanterna pesada amarrado um cadarço em volta de seu pescoço e dirigido para Vernon onde jogou as provas em uma lata de lixo deixou poucas dúvidas de que ele pretendia matá-la Foster admitiu ter estrangulado a Taylor amarrado as mãos com um cadarço depois ele ter dado repetidos golpes na cabeça dela com uma lanterna pesada enquanto ela estava deitada no chão ele foi condenado a prisão perpétua sem elegibilidade para liberdade condicional por 17 anos assassinato de segundo grau pode levar a prisão perpétua sem liberdade condicional por 25 anos no entanto a juíza aceitou uma pedição conjunta com o Crow e dos advogados de defesa antes que Foster pudesse solicitar a soltura os 17 anos são medidos a partir da data de prisão de Foster em abril de 2012 o que significa que ele pode se inscrever em abril de 2029 como ele se confessou culpado e apoiou a apresentação conjunta por 17 anos Foster não pode apelar Foster se confessou culpado em 2014 de duas agressões anteriores de mulher uma em 2004 e outra em 2005 no primeiro caso ele usou uma máscara invadiu a casa de uma mulher de 19 anos e bateu na cabeça dela contra a parede do quarto poucos meses depois segurou uma faca na garganta de uma escolta em Colônia exigiu que ela fizesse sexo oral e deixou lacerações em suas partes genitais encontradas posteriormente por um médico Foster a deixou lá com as mãos amarradas atrás dela com uma fita de zil ele foi condenado a cumprir uma sentença de prisão de 6 anos por estes crimes cumpridos simultaneamente ou ao mesmo tempo com a sentença de prisão perpétua por matar Taylor esse caso foi bem curtinho confesso pra vocês que eu não achei muita informação sobre esse caso mas eu vou deixar as fontes aqui embaixo como sempre eu deixo caso vocês queiram dar uma pesquisada mais a fundo mas eu não encontrei tantas informações sobre então por isso que esse vídeo foi mais curto mas amanhã vai ser um vlog então eu vou deixar ele um pouquinho mais comprido pra vocês vou tentar deixar ele mais comprido pra vocês então não se esqueçam de se inscrever no canal de deixar o like e não se esqueçam de ver os outros vídeos aqui do canal essa semana teve vídeos todos os dias relacionados ao Halloween como eu já disse pra vocês e também vão ver os outros vídeos aqui do canal também né não só os dessa semana no caso e é isso espero que vocês tenham gostado e até amanhã e até amanhã